Pessoal, através desse vídeo eu vim prestar minha indignação perante o Shopping Jardim Oriente, entendeu? Eu vim aqui na maior boa vontade, conhecer o Shopping, meu primeiro dia pra conhecer esse Shopping, primeiro dia, entendeu? Vim conhecer o Shopping, fazer uma filmagem legal e fui muito maltratado aí. E com a pessoa responsável ainda, veio que ironia e sarcasmo pra cima de mim. Eu vim pra conhecer, de fato eu conheci esse Shopping, como ele é de fato, entendeu? O Shopping em si é muito bonito, mas o tratamento que é dispensado pra gente aí dentro, no Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, deixa a desejar. Eu vim pra conhecer o Shopping, pra fazer uma filmagem legal, para colocar nas mídias sociais, pra fazer uma propaganda aqui. A melhor vitrina que tem, vitrina, esse é o nome correto, pessoal? É a internet. Aí a abordagem que eu tive aqui e o tratamento dispensado por uma pessoa aqui dentro, que ironia e sarcasmo pra cima de mim, foi matador, entendeu? A pessoa tem que entender que a maior vitrina que tem de... Tô esperando o ônibus aqui, pessoal. A maior vitrina que tem para a propaganda é a internet. Entendeu? Vamos pôr a mão na consciência. Aí aqui, ó, eu vim pra conhecer e de fato eu realmente conheci, pessimamente, entendeu?